E sobre os efeitos dessa renúncia e os rumos da economia no Reino Unido, a gente recebe, mesmo que à distância, mas aqui no telão, o nosso comentarista de economia, Alexandre Schwarzman. A gente quer saber como é que essa crise por lá pode, Alexandre, de alguma maneira afetar o nosso quintal aqui, para dentro da nossa fronteira brasileira. Bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Oi, obrigado Elisa, boa noite. Acho que assim, do efeito do Reino Unido propriamente dito aqui, a gente deve esperar muito pouca coisa. É uma economia que foi grande no passado, hoje em dia é muito menos relevante, mas ela se insere num quadro de instabilidade da Europa como um todo. Já não falamos mais União Europeia, porque o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Mas se a gente for olhar ali, esta região como um todo, Europa como um todo, ela está enfrentando uma série de problemas, dos quais o Reino Unido é apenas mais um. A gente tem problemas mais específicos também na Inglaterra, com certas semelhanças, como foi notado pela revista britânica The Economist, e a própria região, a União Europeia, por conta da guerra, do aumento de preços de gás, também ameaça entrar na recessão. Então, a gente está olhando ali duas das maiores economias do mundo, virando, isso acaba tendo algum efeito, mas acho que muito mais no sentido de fortalecer o dólar relativamente a essas moedas, e isso acaba tendo um impacto, mas é pequeno aqui no Brasil, a gente não tem grandes laços com essa região, não. Alexandre Schwarzman, muito bom poder ouvir-te, viu? Mesmo que seja à distância, mas a tecnologia nos ajuda a nos conectar. Obrigada, boa noite para você. Boa noite, um abraço, até.